Esse é meu rio Uma agência de turismo diferenciada Agência Franferme Turismo Fomos à inauguração Num coquetel Supimpa Muito bem recebidos Fácil acesso, muito bem recebidos E gente da melhor qualidade Recebendo a gente Você precisa ir lá, vamos ver? Uma agência de turismo em Copacabana É só mais uma agência? Não, é uma agência especializada Uma agência que vai abrir as portas Em Copacabana Para que você nos assiste Franferme Turismo A meu lado é essa simpática Regina Que é a proprietária e vem com todo o gás Botar fogo em Copacabana, é isso? Com certeza, Fernanda Boa noite, estou muito feliz Esse é um momento de realização Copacabana estava precisando De uma agência diferenciada Elegante, alegre, feliz E aqui nós vamos vender Não só passagens aéreas Nós vamos fornecer felicidade Propiciar momentos felizes Viagens memoráveis E eu acho que o público merece isso Copacabana, Rio, Brasil Nós estamos aqui de braços abertos Para recebê-los Com todo carinho Nós estamos num mundo conturbado No momento no Rio de Janeiro E você vem trazendo felicidade Isso é muito importante Quais são os segmentos que você vai atender? Vou atender a terceira idade Com pacotes especiais Com acompanhamento E atletas, maratonistas Temos pacotes para atletas Fazemos pacotes para grupos Religiosos Terceira idade Terceira idade Movimento gay Movimento gay Estamos abertos a todos Com muito carinho E tentando buscar os anseios de cada um Porque aqui não vende Nós não vendemos só, como eu disse, passagem Nós vendemos alegria, felicidade E o mercado está carecendo de um bom atendimento E eu estudei durante um ano O comportamento das pessoas Aqui de Copacabana principalmente O que elas precisavam E vi que carecia de um bom atendimento E nós estamos colocando todos os nossos esforços Nosso nosso carinho Para oferecer um trabalho diferenciado Um serviço perfeito E nosso diferencial vai ser essa excelência no atendimento A viagem começa aqui Você falou de esforços Você vem de uma outra atividade, não é isso? Sim Como é que foi esse pulo para essa atividade? Ah, isso é muito interessante Porque me perguntaram Um consultor me perguntou O que me fazia feliz? Eu queria fazer um trabalho Em que realmente eu não só ganhasse dinheiro Porque todo mundo precisa de dinheiro para sobreviver Mas algo que me fizesse realmente feliz E caminhando pela orla Eu descobri que o que me fazia feliz Era ver pessoas felizes Na orla de Copacabana Você vê muitas pessoas, muitos turistas E a energia é tão bacana, tão legal Que eu descobri ali Que eu queria trabalhar Com pessoas assim, felizes Em busca da felicidade E o público, principalmente o idoso Ele carece dessa atenção Muitos acham que a vida acabou Depois de se senta Que nada Toda idade tem a sua fase de encantamento Então a Fran Femme Ela ajuda as pessoas Proporciona através de práticas De técnicas de coaching Ajuda com que as pessoas Encontrem o seu caminho E aproveitem da melhor forma possível As viagens E depois de um certo tempo O idoso também Depois de ter cumprido todas as suas obrigações Com famílias É o momento dele se descobrir De ele aproveitar a vida Intensamente E eu digo que não é O idoso não é Eu não gosto de classificar como terceira idade Eu digo que é a idade da liberdade É a idade em que ele pode fazer tudo Porque ele não está mais preso a nada E nós estamos aqui Para acompanhar os idosos Em grupos Ou isoladamente Levando a teatros A eventos E isso é o que me faz realmente feliz Endereço e telefone? Rua Santa Clara Número 75 806 Quase esquina com a Nossa Senhora de Copacabana É isso aí A inauguração está só começando Porque Fran Femme Vai ser o up to date Vai ser o sucesso de Copacabana Eu garanto E Gente Carioca Garante Carlos Alberto Mariano Bezerra Também Diretor comercial Dessa grande inauguração de hoje Que vai ter sucesso Eu tenho certeza Você vem de outra área Para essa área E se gasteu Por quê? Porque o seguro É uma coisa que Puxa muito da gente A gente gosta de felicidade Gosta de ver As pessoas felizes E a nossa missão E a nossa missão Com essa agência É justamente isso Levar felicidade Bastante prazer Para as pessoas Com pacotes diferenciados Um diretor comercial É uma mola mestra De uma firma Isso te assusta? Te encoraja? Encoraja É um novo desafio Eu estou entrando Nessa profissão Nessa Em agência de turismo Justamente Com a minha visão De turista E carrego Essa visão de turista E quero colocar Tudo aquilo Que eu aprendi Na prática Dentro da agência O turista Mais importante Para você Qual seria? Todo Qualquer turista Mais importante Todo ele Desde que ele Tenha entrado aqui Ele passa a ser Uma prioridade Da nossa empresa Da França Femeia Você acha que o turista É uma pessoa exigente? Com certeza Ele tem que ser Tem que ser E nós estamos preparados Para cumprir Todas as exigências dele Vamos dar um brinde aqui? Vamos Saúde Saúde Nossa Estaremos sempre com vocês É só pedir É só telefonar Saúde mesmo Estamos com você Esse modelo clean Para você É assim que funciona Uma agência de turismo Bem clean Bom, depende do cliente A proposta da agência É uma coisa mais sofisticada É um público selecionado Então nós tivemos o cuidado De fazer uma coisa Dentro da estética Dentro da técnica Mas voltado Para esse segmento específico Não é uma agência qualquer Então obviamente O projeto Também não é um projeto qualquer Tem que ser uma arquitetura Totalmente direcionada Para a função A qual a empresa é destinada Gente, nós estamos aqui Hoje Na inauguração De mais uma agência A Franferme Que é da minha amiga Regina A agência está Uma gracinha Vocês todos Estão convidados Para vir aqui Na rua Santa Clara 75 Desculpa 806 Vocês não podem deixar De vir aqui Porque está tão clean Está linda, linda, linda Linda Convidativa Para fazer grandes viagens O pessoal da turma De seguros Que eu trabalho com eles Há vários anos São meus amigos Vicentinho Pedro Paulo Hélio Braz Minha amiga Silvia E Pedro Todos eles São meus amigos Colegas De trabalho Que eu tenho uma consideração Muito grande E que hoje estão aqui Prestigiando a inauguração Da nossa agência de viagem Música E agora Nossos comerciais Música Super vídeo produtora Música Equipe altamente especializada Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças Para sempre Gravações de eventos Programas de reportagens Recuperação de áudio E fitas de vídeo Morfadas E danificadas com o tempo Qualidade profissional Música Música 22671634 22476017 Música